18 pessoas foram presas hoje em São Jerônimo da Serra, a 90 quilômetros de Londrina, acusadas de participar de um esquema de desvio de dinheiro da Prefeitura da cidade. Secretários, vereadores, empresários e dois filhos do prefeito estão entre os detidos. A Operação Sucupira também cumpriu 50 mandados de busca e apreensão. A concentração foi de madrugada na sede da PM de Açaí. 80 policiais envolvendo quase todos os núcleos do GAECO do Paraná, pelotões da PM da região e até homens da Polícia Civil. Por volta das 5 da manhã, a saída e o destino São Jerônimo da Serra, a cerca de 90 quilômetros de Londrina. Divididos em equipes, a missão cumprir mandados de busca e apreensão em 55 endereços e 18 de prisão. A denúncia, desvio de dinheiro público na Prefeitura. E o primeiro alvo, a casa do prefeito Adir Santos Leite, que ostenta na fachada a bandeira do Brasil e fica bem em frente ao pelotão da PM da cidade. O prefeito não teve o mandado de prisão decretado pelo Tribunal de Justiça, mas nas primeiras buscas, os policiais encontraram três revólveres calibre .38 e munição, o que levou à prisão em flagrante do prefeito por porte ilegal de armas. Também foram apreendidos documentos na residência e, em seguida, o chefe do Executivo foi levado pelo GAECO para abrir as portas da Prefeitura. O que eles pensam ou as denúncias que eles acham que tem? Desvio de dinheiro, o senhor confirma alguma coisa nesse... Dizendo que cabe à Justiça provar isso daí. Na Prefeitura, vários gabinetes vasculhados, apreensão de papéis e computadores. Os dois filhos do prefeito, Alisson e Ad Carlos, que exerce cargo comissionado na administração, foram presos em casa. Os 18 mandados de prisão foram cumpridos, 12 deles de preventiva, 6 de prisão temporária, além dos dois flagrantes, entre eles o do prefeito, que poderia pagar fiança e ser liberado. Três vereadores estavam entre os detidos, além de empresários, como dono deste posto de combustíveis, servidores públicos e secretários municipais, como tesoureiro e o responsável pelo setor de licitações. Este foi o resultado de uma investigação iniciada pelo Ministério Público de São Jerônimo da Serra e que há cinco meses foi repassada ao GAECO de Londrina. A suspeita é de que muitos contratos envolvendo a Prefeitura teriam desvios de recursos. Seria uma verdadeira festa de cortesias com dinheiro público. Um dos exemplos está no combustível. Muitos veículos particulares seriam abastecidos com notas emitidas pela Prefeitura e que eram preenchidas com placas de carros que hoje fazem parte de uma frota que nem está mais rodando. O que nós temos aqui são evidências bastante contundentes de que as pessoas utilizavam os contratos que o município fazia com fornecedores para direcionar uma parte dos insumos adquiridos pelo município para particulares. Através de notas frias? Através de notas frias ou outros documentos que acobertassem esses desvios. Os presos foram levados uma parte para o fórum, outra para a delegacia. Todos seriam encaminhados a unidades prisionais de Londrina. O trabalho agora será de análise da documentação para saber o quanto teria sido desviado. E também deve ser analisado se havia licitações direcionadas ou com valores superfaturados. Mas o GAECO já tem convicção de que a família do prefeito misturava dinheiro público e vida privada com pouco pudor na cidade. Há uma estrutura familiar envolvida. A família do prefeito está sob investigação justamente porque parece ser o núcleo do qual irradiam as ordens para que essas situações aconteçam. Então nós estamos apurando justamente isso. O GAECO pretende pedir mais uma vez a prisão do prefeito ao Tribunal de Justiça. Os acusados podem responder pelos crimes de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e eventualmente formação de quadrilha. A cidade, que amanheceu com tamanha movimentação, era um misto de paralisia, surpresa e indignação, diante de fatos que para muitos já eram boatos. Já tinha um boato aí que andava roubando, né? Eu acho que tem que fazer justiça, né? A gente vê, né, boato, né? A gente vê falar, mas eu não sei de nada, né? Deve ser moralizada, né? A política, a política nossa está muito suja. É. Reparem que não se trata de crime sofisticado. Não se trata de um grande esquema mirabolante de corrupção, onde o sistema dá voltas e voltas e foram necessárias escutas telefônicas e provas com base em tecnologia avançada para conseguir provar isso ou aquilo. Não. É o crime da maneira mais simples que existe. É a corrupção na sua essência. Daquele jeitinho lá do início, de antes da lei da responsabilidade fiscal. Ah, coloca a placa daquele ônibus que está abaixado lá no pátio da prefeitura e fala que o combustível é para ele, na verdade, abastecia carros particulares. Agora, sabe por que que não foi sofisticado esse esquema de corrupção? Porque não tem fiscalização nessas cidadezinhas pequenas. Cidadezinhas pequenas, em relação a tamanho, não a importância, nada disso. Em relação a tamanho mesmo. Não tem fiscalização. Não tem o gaeco presente lá o tempo todo batendo na porta. Não tem um promotor recebendo denúncias, cutucando ali, chamando o vereador. Não, não tem. Então, para que sofisticar o crime? Não precisa. E daí você para para pensar. O poder público não é chamado de teta? Não tem um monte de gente mamando nas tetas do poder público? É uma tetinha ali em São Jerônimo, outra tetinha ali em outra cidadezinha. E quando você vai ver, o volume de leite que sai dessas tetinhas é muito maior do que, às vezes, de grandes centros em relação à corrupção. Mas essa é a linha do gaeco esse ano e nos próximos meses. Pelo menos foi o que os promotores já afirmaram. Agora eles vão focar no quê? No servidor, naquele caso de corrupção de 100, 200, 300 reais, nas pequenas cidades. Portanto, prefeitos da região, apertem os cintos aí, viu? De repente, às seis da manhã, como aconteceu lá em São Jerônimo da Serra, alguém bata na porta do senhor e diga, prefeito, é a polícia. Tchau, 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 tchau.